Esse é um reflexo de um grupo de atuação de servidores da Fundação Secom que se juntam, juntam seus esforços, o seu tempo para se doar a esse evento e proporcionar alegria para as crianças. Todos nós nos unindo, seja por que for, nossa força sempre será maior. E essa é uma causa bem especial. O Fundo Manaus Solidária vai estar presente, participando mais uma vez, junto com as parcerias que já existem aqui dentro do Secom, para que nós possamos amenizar um pouquinho a dor dessas crianças que aqui estão. A sensação de que não estão sós transmite otimismo e esperança. Quando a gente tem muitos dois sentimentos, eles podem ajudar na cura. Eu sei disso, ajuda na cura sim. A gente ora muito a Deus para as crianças. Elas merecem a cura, elas merecem a compreensão da gente. Elas merecem muito amor. Vem participar! Doutores da Enfermagem, a arte de cuidar e brigar!